Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, este é o canal Doutor Inglês, e você está assistindo o último episódio da série Diferenças entre o inglês americano e o britânico. Depois de você ter descoberto comigo alguns contrastes na ortografia, vocabulário e gramática dessas duas variantes da língua inglesa, chegou a hora de falar sobre aquela que talvez seja a diferença mais reconhecida de todas, a pronúncia. Se você de repente não assistiu algum dos três episódios anteriores da série, mas ficou curioso para saber do que eles tratam, fica comigo até o final desse vídeo, que lá vai aparecer o link da playlist da série para você dar uma conferida. E se essa é a sua primeira vez por aqui, aproveita para se inscrever no canal clicando nesse botão vermelho embaixo do vídeo e já ativa o sininho das notificações. Assim você vai sempre ser avisado de todas as novidades que eu lançar por aqui. Já se inscreveu? Então chega de papo furado e vamos para o que interessa, as diferenças de pronúncia entre o inglês norte-americano e o britânico. Let's go! Assim como acontece com a língua portuguesa no Brasil, há uma grande variedade de sotaques no inglês falado nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Porém, independentemente disso, existem algumas pronúncias que a gente pode chamar de pronúncias padrão nas duas variantes da língua. Vamos ver quais são elas? No inglês norte-americano, a letra R no final das palavras sempre é pronunciada. É possível perceber isso nas palavras car, jar e guitar. Prestou atenção? Car, jar e guitar. No entanto, no inglês britânico, a letra R do final das palavras nunca é pronunciada. Assim, uma pessoa do Reino Unido falaria essas mesmas palavras dessa forma aqui. Car, jar, guitar. Percebeu a diferença? Car, jar, guitar. Outra diferença interessante com relação à letra R é que a sua pronúncia é mais suave no inglês britânico quando ela aparece no meio de uma palavra. Dá uma olhada nesses exemplos aqui e como eles são pronunciados no inglês norte-americano e no inglês britânico. Hard, hard. Were, were. Pure, pure. Pure, pure. Dá para perceber que no inglês britânico o R aparece bem lá no fundinho, enquanto no inglês norte-americano a pronúncia dele fica bem mais presente. Existe também uma distinção na pronúncia da letra A. No Reino Unido, ela é frequentemente pronunciada com o som A. Já nos Estados Unidos, ela geralmente tem o som E ou E. Olha só esses exemplos. E essas palavras aqui, como você acha que elas são pronunciadas? No inglês norte-americano, provavelmente elas vão soar assim. Letter, native e writing. Porque nos Estados Unidos, a letra T geralmente é pronunciada com o som do nosso R, como na palavra laranja. Laranja. Já no inglês britânico, a letra T tem sempre o som de T, o que faz a pronúncia dessas palavras ficar assim. Letter, native, writing. Para terminar, eu queria citar a pronúncia de substantivos que terminam com esse sufixo aqui, que ajuda a formar palavras como essas. Nos Estados Unidos, palavras que terminam dessa forma são pronunciadas assim. Globalization, civilization e authorization. Já no Reino Unido, essas mesmas palavras teriam a seguinte pronúncia. Globalization, civilization e authorization. Como você pode ver nesse vídeo e também nos outros episódios da série, todas as diferenças que foram abordadas aqui não passam de perfumaria, ou seja, são pequenos detalhes que constituem a identidade da variante linguística, mas que não representam a sua essência. É como quando a gente compara duas versões do mesmo carro. A finalidade dos veículos é sempre a mesma, te levar do ponto A para o ponto B. O que pode mudar são os opcionais. Com o inglês é a mesma coisa. Por isso, não importa se o seu inglês é de base norte-americana ou britânica. O essencial é você conseguir se comunicar usando qualquer um deles. Afinal, como eu venho dizendo há muito tempo, não existe um inglês mais correto do que o outro. E assim chega ao fim a série diferenças entre o inglês americano e o britânico. Espero que ela tenha te ajudado a parar de se preocupar com o tipo de inglês que você vai estudar e tenha te inspirado a começar a estudar inglês. Afinal de contas, é isso que vai fazer diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe ele com os seus amigos. E não se esquece de seguir o Dr. Inglês no Instagram e de curtir as páginas do Teacher Christian no Facebook e no LinkedIn. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho